Pois é, eu já tô aqui com o delegado, Silvia, pra gente falar desse caso, dessa onça que foi morta na fazenda, nessa área desse ex-prefeito. O prefeito, inclusive, esse ex-prefeito disse que teria sido os cachorros dele, mas a polícia acabou encontrando sinais ali, possivelmente de tiros, e aí foi pedido então a perícia. O delegado tá aqui ao meu lado. Doutor, essa investigação, qual que é o principal objetivo? Descobrir realmente o que aconteceu no caso dessa onça. Boa noite. Sim, o principal objetivo, boa noite, é que o ex-prefeito teria declarado à polícia civil, no termo circunstancial de ocorrência, que os cachorros dele teriam acuado a onça e teriam, quando ele teria chegado lá, os cachorros já teriam abatido a onça, né? Quando, na verdade, a onça abateu um dos carneiros do ex-prefeito, e aí os cachorros, com o barulho da onça abatendo o carneiro, resolveram latir, né? E com os latidos, o ex-prefeito levantou, já no final da madrugada, no início do dia, e foi ver o que estava acontecendo. E aí ele concluiu que seria a onça que estaria dando prejuízo pra ele com o abate dos carneiros dele, né? E aí ele, supostamente, teria abatido essa onça com um tiro, né? Com um projétil de arma de fogo. Porque no momento em que ele pendurou a onça com o gancho no teto da casa dele, nós observamos que no dorso da onça, existia uma perfuração de um projétil de arma de fogo no dorso da onça. Então, a partir dessa conclusão, nós decidimos representar pela busca e apreensão de uma possível, de uma suposta arma de fogo que ele teria se utilizado pra fazer o abate da onça, né? E do celular que ele possivelmente teria se utilizado pra promover a divulgação da foto da onça como se fosse um troféu, né? Colocou na rede social? Isso. Colocou na rede social e no aplicativo WhatsApp, né? Saiu espalhando tudo isso. Agora, é uma operação interessante que tem um envolvimento da Polícia Civil, da Polícia Federal, uma operação justamente pra coibir esse tipo de ação. Exatamente. Essa investigação, ela iniciou, ela teve início com a Polícia Civil. Num tempo circunstancial de ocorrência que foi instaurada em Uruaçu, né? E aí, nessa ocasião, foi que o ex-prefeito disse que a onça teria sido abatida pelos cachorros de sua propriedade, né? E aí, o Ministério Público entendeu que por se tratar de um animal ameaçado de extinção, um animal da fauna brasileira, a competência por julgamento era da Justiça Federal. E, consequentemente, a atribuição pra apuração dos fatos seria da Polícia Federal, né? Então, a Justiça Estadual declinou da competência e aí passou a ser investigado pela Polícia Federal, né? Instauramos o inquérito, representamos pela busca e apreensão e aí realizamos a deflagração da operação aí na manhã de hoje. Aí, Silvio, a gente tá mostrando essa foto. O delegado deixou bem claro aqui. O prefeito fez questão, né? O ex-prefeito, de publicar essa foto nas redes sociais, em aplicativos, como se fosse, de fato, um troféu. Mas agora o homem tá enrolado, vai ter que explicar pra Justiça por que ele matou essa onça. Silvio? Tá bom.